Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como colocar o logotipo de vocês ou o nome de vocês em uma imagem, tá? Através do celular. Pra isso a gente vai precisar desse aplicativo aqui chamado PixArt, ok? Então, às vezes o que acontece? A gente acaba recebendo a imagem de uma cliente e a gente posta no Face sem a nossa marca nem nada e tem como a gente colocar a nossa marca através desse aplicativo. Então, a gente vai entrar no aplicativo o nome do aplicativo é PixArt vamos em editar eu vou ensinar pra vocês duas formas, tá? A primeira vai ser essa daqui a gente vai em editar vou pegar esse aqui mesmo vamos pro próximo passo que é clicar aqui na direita nessa opçãozinha editar após isso, aqui embaixo onde tem esse monte de opção nós vamos clicar aqui adicionar foto esse quadradinho com mais aqui, ó essa montaninha e pra isso pra eu colocar minha logomarca tá? eu já tenho que tá com ela aqui no caso eu fiz ela no computador e passei ela aqui pro meu celular tá? e é muito bom se ela tiver em PNG tá? aí, aqui ó achei belas artes e unhas adicionar seleciono ela e adiciono fiz isso eu coloco ela na posição que eu quero essa voltinha aqui com essa setinha é pra você virar e essa outra aqui com essas duas setinhas é pra você aumentar e aí eu posso também mexer aqui na opacidade tá vendo? que ela vai ficando transparente no caso eu vou deixar a minha aqui assim um 61 tá? fiz isso eu clico aqui nesse sinalzinho de check né? como se fosse um certinho na verdade é um quando a gente tica alguma coisa né? um check e pronto tá aqui muito facinho bem rapidinho belas artes e unhas tá aqui a mãozinha com a minha unha a foto da unha com a minha logomarca ok? só eu dou um clique aqui na setinha e aí eu vou escolher o que eu quero fazer se eu quero pôr ela na galeria se eu já quero enviar ela pra alguém se eu já quero compartilhar no caso né? eu vou colocar na galeria então clico aqui em galeria o nome eu posso colocar qualquer nome vou deixar esse aqui pixart mesmo e vou dar ok aí se eu for lá na minha galeria agora essa minha imagem estará lá aqui na pastinha pixart outras ok? uma outra forma de vocês estarem fazendo também é colocando o nome de vocês ah eu não faz de conta ah Suellen eu não tenho logomarca ah não tem não tem problema então vamos fazer de outra maneira vamos nessa primeira opção onde tem esse pincelzinho chamado desenho clico em cima vou na opção foto vou escolher a foto que eu quero vou pegar outra foto aqui deixa eu ver essa aqui por exemplo pronto só que gente para fazer isso a qualidade da imagem tem que estar boa porque se a imagem estiver embaçada a letra vai ficar embaçada também vou em editar depois que eu clico em editar eu vou nesse checkzinho esse sinalzinho aqui de certo esse checkzinho aqui de checar né vou onde tem esse T parecendo uma ondinha bem esse do meio essa opção do meio que é para escrever o texto vou clicar ali nele fiz isso eu vou escrever o texto o meu não fica muito legal porque é muito grande o nome da minha marca belas artes e unhas fiz isso dou um checkzinho aqui vamos ver se ficou muito grande se o tamanho está bom só eu selecionar está enorme está vendo só eu selecionar e passar a unha conforme eu vou fazendo passando o dedo na imagem ela vai escrevendo está vendo bom ficou horrível né gente vamos tentar fazer o negócio direito né eu não gostei vou aqui no Tzinho de novo vou diminuir o tamanho está vendo ela vai diminuindo e vou mudar a cor também dela vou pôr um rosa pronto rosa belas artes e unhas vou diminuir para 10 vamos ver se vai ficar bom esse tamanho está muito pequeno vou pôr o dedo onde eu quero e vou passando o dedo até onde eu quero então está feito aí belas artes e unhas ainda está grande se eu quiser eu posso diminuir mas só eu desfazer e no T de novo e bora diminuir 5 ok prontinho belas artes e unhas vamos fazer no outro estou passando o dedo em volta da unha como se eu estivesse com uma caneta e passando o dedo em volta da unha quanto mais perto da unha você fizer mais ele vai ficar em cima da unha e aí belas artes e unhas ok e é isso feito isso é só colocar clicar aqui enfeito antes de eu fazer o feito deixa eu mostrar para vocês se eu quiser também vou aumentar aqui 22 não 30 que estava pode ser 27 ok e ó passando o dedo reto da forma que eu passar o dedo ele vai fazer ok eu passei o dedo aqui em forma curvando fazendo uma curva ele fez curvado eu passo o dedo reto vou diminuir aqui para vocês verem ele vai ficar ó belas artes e unhas vou quero mudar o texto vou colocar aqui já escrevi belas artes e unhas vou pôr aqui o meu nome ó meu Deus aqui swelling viu e é isso meninas tá e ele está escrevendo conforme eu passo o dedo ok eu passo o dedo na imagem na direção que eu quero ó se eu escrever para cá se eu passar ela na vertical não vertical na horizontal na horizontal e assim por diante tá e é isso espero que vocês tenham gostado foi um vídeo bem rapidinho com dica aí para vocês colocarem o nome de vocês ok beijinho tchau